Jogaram de tudo, né? Jogaram o lanche completo, baguete, suco de laranja, coca-cola, jogaram tudo. Eu acho que não faz parte do futebol, mas não sei se a federação vê isso como futebol ou está errado. Eu acho que sim, eu acho que foi exagerado assim, foi injusto, eu acho que passei o jogo inteiro apanhando bastante, né? Tenho muitas marcas pelo corpo e foi um lance que eu tentei continuar a bola depois de ter sofido a falta e tomei um golpe e fiquei revoltado de tomar um golpe por trás. Por isso que eu acabei tomando satisfação, falando assim, pô, por quê? Tá doido? Por trás ainda? Jogo parado? E aí o cara valorizou e eu fiz tudo que o árbitro queria, que eu acho que era me expulsar. E aí o cara valorizou e eu fiz tudo que o árbitro queria, que eu acho que era me expulsar.